Ora bem pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar mais um pouco sobre conceitos essenciais. A ideia será que vocês evoluam os vossos conceitos a nível de desenvolvimento. Nós vamos ver e falar um pouco sobre o centro, centro estendido, como eu faço a avaliação posicional das peças em relação ao centro. Vamos falar também um pouco, abordar um pouco sobre o conceito de dinamismo, posições estáticas, dinâmicas, avaliação quantitativa, qualitativa das peças e eventualmente também vamos falar um bocadinho sobre planos estratégicos de algumas aberturas específicas, mas sempre tendo em conta esta noção de centro e de desenvolvimento. Bem pessoal, espero que gostem. Até já! Portanto, a primeira questão, e isso acontece mesmo muitas vezes, o pessoal costuma perguntar-me qual é a melhor forma de desenvolver as peças, há alguma abertura mágica, não há, como é que eu devo desenvolver o material. Bem, isto na verdade, antes de mais, é importante nós olharmos para o tabuleiro e avaliarmos quais são as casas mais importantes e quais são as menos importantes e é importante que a gente perceba onde é que as peças são felizes. Nós, normalmente, nós queremos ocupar estas quatro casas centrais, ok? E, idealmente, nós queremos desenvolver as nossas peças para o centro. Este é o centro e depois as casas a verde fazem parte do centro estendido. Ou seja, vocês quando jogam xadrez, vocês querem desenvolver as vossas peças para estas casas. Tudo o que não fizer parte destas casas, tendencialmente, não será tão importante, não será tão bom jogar para as outras casas como para estas quatro. E, como tal, vocês quando estão a jogar xadrez, vocês já sabem que o vosso salvo será, então, desenvolver as peças para estas quatro casas. Principalmente para as quatro. Isto porquê? Porque, a partir do momento que vocês começarem a desenvolver as vossas peças para posições centrais, vocês vão conseguir atacar mais rapidamente. Por exemplo, um lance muito normal e muito comum é começarmos por peão de rei duas casas. E, ao avançar este peão, eu consigo desenvolver uma peça e destapo o meu bispo. E, também, vou colocar isto a azul, eu destapo o meu bispo e destapo, também, a minha dama. Ou seja, já são duas peças que têm potencial para desenvolver-se. Se as pretas reagirem da mesma forma, agora, além das brancas poderem desenvolver estas duas peças, as pretas já terão potencial para desenvolver, também, a dama e, também, o bispo. Ou seja, a partir do momento que eu desenvolvo o peão de rei duas casas, eu já tenho o potencial para tirar um bispo e uma dama. Por exemplo, aqui posso continuar com o cavalo F3. E, agora, vejam bem. Já coloquei uma peça no centro e estou a atacar outra casa central, que é o peão que está em E5. Ou seja, eu, depois, já vou explicar-vos, mais à frente, como é que eu costumo avaliar, pelo menos, qualitativamente as peças. Porque há duas formas de avaliação. Uma é a quantitativa e outra a qualitativa. Ou, também, pode ser chamada da avaliação estática e a avaliação dinâmica. A avaliação estática, ou a quantitativa, é a avaliação das peças quanto ao material. Ou seja, isto, normalmente, nós avaliamos que a dama vale 9 pontos, a torre vale 5 pontos, o cavalo e o bispo valem 3. Se bem que os jogadores de topo, normalmente o pessoal diz que vale 3, mas os jogadores de topo, os melhores, costumam dar mais alguma pontuação ao bispo. 3.15, 3.1, 3.20, como acharem melhor. Isto porquê? Porque o bispo não está limitado em relação ao número de casas que pode jogar. Enquanto o cavalo apenas pode movimentar-se 3 casas em L e, portanto, está mais limitado do que o bispo. E, por isso, regra geral, os jogadores de topo dão mais alguma avaliação ao bispo do que ao cavalo. E depois, claro, evidentemente, em relação ao rei, o rei não tem pontuação porque quando leva cheque mate, ou seja, quando é encorralado, termina automaticamente a partida. Portanto, esta é a avaliação estática, a avaliação quantitativa das peças. Portanto, dama 9, torre 5, cavalo e bispo 3, e peão 1, obviamente, e rei, não tem pontuação, portanto, infinitos, não é? Porque quando é encorralado, lixa-se, não é? Agora, em relação à avaliação qualitativa, portanto, à avaliação em relação ao dinamismo das peças, esta é a avaliação em que, muitas vezes, o pessoal faz muita confusão e acaba por ser subjetiva, não é? Às vezes, por exemplo, isso já me acontece muito, estou a analisar posição com malta, por exemplo, malta com mais técnica do que eu, e eles dizem, ah, aqui o bispo está bom, aqui o bispo está mal. E a gente, muitas vezes, não percebe o porquê, porque é que está bom, porque é que está mal. E esta questão do, sei lá, do milhão de euros, não é? É a questão de como é que a gente consegue avaliar se as nossas peças estão bem ou estão mal, ok? Eu tenho aqui um truque para avaliar o centro, pelo menos para perceber se o centro é nosso ou se o centro é do nosso adversário, não é? E é muito simples. Eu, normalmente, eu penso, então, nas tais quatro casas centrais e, se eu tiver alguma peça a ocupar uma posição central, eu contabilizo como tanto um ponto a mais. Portanto, neste momento, o peão branco está a ocupar uma casa, um ponto para as brancas. O peão preto está a ocupar uma casa, um ponto para as pretas. E, depois, as outras duas casas não têm peça nenhuma a ocupar. Mas, o que é que eu costumo fazer? Eu penso se tenho mais alguma peça a ocupar as casas centrais. E, portanto, neste caso, eu tenho o cavalo que está a atacar este peão. Ou seja, eu contabilizo como mais meio ponto. Ou seja, neste momento, as brancas têm um ponto e meio, enquanto as pretas... Ah, e calma! E falta mais este, não é? Que é mais meio ponto. Ou seja, as brancas têm um peão, ou seja, um ponto, mais meio, mais meio. Ou seja, têm dois pontos, enquanto as pretas têm um peão a ocupar esta casa e também está a atacar a casa D4. Ou seja, um meio, um e meio. Portanto, neste momento, as brancas têm dois e as pretas têm um e meio. O que é que isto significa? Significa que o centro, neste momento, é das brancas. Mas, é claro, vocês aqui podem argumentar. Ah, não! Mas, espera! As pretas ainda não jogaram. Então, vamos ver um lance normal. Cavalo de C6. Vamos fazer contas. Um peão no centro, branco. Um peão no centro, preto. Um. Depois, mais meio, mais meio. Pretas, mais meio, mais meio. Ou seja, está dois igual no centro. Estão a ver? É claro, isto aplica-se ao centro e a minha sugestão. Para quem não estiver habituado a fazer este raciocínio, vocês podem começar por pensar apenas, exclusivamente, em relação às casas centrais. E quando vocês já tiverem alguma pedalada, vocês podem esticar esta avaliação para o centro estendido. Ok? E, acreditem, isto vai ajudar-vos bastante a determinar quem é que tem o centro, quem é que não tem. E é uma forma de vocês avaliarem quantitativamente em relação à qualidade das peças. Isto é uma coisa assim, mais à frente. E eu penso que é fixe e interessante. Só aqui para continuar aqui mais alguns lances. Por exemplo, a italiana que nós temos visto tanto. Agora, que a gente está aqui a pensar nestas tais quatro casas centrais, agora já começa a fazer mais sentido o porquê do bispo C4. É que, na realidade, não é só o ataque à casa F7, mas sim, é o ataque também a uma casa central. Vamos lá. Um, um. Depois temos aqui mais meio, meio e meio. Ou seja, dois e meio. Enquanto as pretas têm um e meio, dois. Ou seja, com este lance, as brancas estão a melhorar ligeiramente o C-centro. As brancas estão a ficar ligeiramente melhor no que diz respeito ao centro. Ou seja, a nível de avaliação posicional, as brancas estão a melhorar a substituição. E aqui vocês pensam, então, para aí. Este lance faz sentido e este faz. Exatamente. A defesa dos dois cavals e a de jogo com o piano. Se eu jogar este cavalo, lá vamos nós. Aqui não há diferença para as brancas, não é? E agora vamos ver as pretas. Temos aqui um e meio, dois. E meio, três. três. Ou seja, agora as pretas até ficam com mais meio ponto no centro. Estão a ver? Portanto, isto aqui é um truque que eu não quero insistir assim muito mais. Também para não perder muito tempo nisto. Mas é um truque que eu acho que é muito útil para vocês melhorarem a vossa avaliação posicional. Ok? Depois, outro conceito que também é muito importante. Portanto, isto que nós estivemos a falar agora foi em relação ao centro. Ok? E, portanto, é muito importante que vocês desenvolvam as vossas peças em direção ao centro. Porque se... Imaginem que... Epá, eu já dei isso várias vezes a várias pessoas e por vezes o pessoal é um pouco cético e não acredita que o centro seja importante. E começam a jogar cenas destas, não é? Coisas assim esquisitas. Agora, imagina, se eu ocupar o centro, para mim vai ser muito mais fácil criar ataques. Certo? E aqui até já estou atentado a matar pastor, não é? O mato escolar. Só aqui para mostrar. Isto já não é fácil, não é? E, além disso, mesmo que eu não quisesse atacar logo, eu poderia, pura e simplesmente, ocupar as casas centrais e as pretas já iriam sofrer um pouco. Para o pessoal assim mais agressivo, aliás, podem sempre jogar maluqueiras deste género, não é? E a questão é que se o vosso adversário der o centro, isto vai ser super, super, super potente. Boas lucas! Então, é lá! Muito bem! Como subir aos 1500? Olha, eu estou a dar aqui algumas dicas que eu penso que são úteis. Isto tem a ver com o centro, com o desenvolvimento das peças, a própria teoria, mas lá está. Se vocês repararem, nós quando estamos a estudar teoria de aberturas, o pessoal, há pouco eu estava a falar aqui na italiana, mas se vocês tiverem esse conceito de que é importante desenvolver as peças para o centro e se vocês também tiverem o cuidado de tentar conquistar o centro estendido, e souberem fazer a tal avaliação da pontuação, ou seja, um peão no centro, um peão no centro, um ponto, um ponto e meio, dois, dois e meio, pretas, já têm um ponto, um e meio, dois, se jogar aqui, dois e meio, três, ou seja, se vocês tiverem o cuidado de nunca dar o centro ao vosso adversário, isto é meio que a minha é um dado para vocês subirem para os 1600, 1700, só por aí, sem teoria de aperturas, sem nada de especial, até, eu vou ser sincero, eu atingi os 1800 de L, feed, e eu não percebia nada de finais, nada, zero, o que está errado, está mal, mas bem, também subia este L, era um pouco autodidata, não é, fiz tudo, tudo, tudo sozinho, na altura, e eu nem sabia empatar, rei contra rei e peão, portanto, já ficam com uma ideia, e só desenvolvia as peças para as melhores posições, agora, continuando, por exemplo, outra coisa importante, temos aqui, outra vez, um jogo normal, por exemplo, uma Petrov, a defesa russa, também é conhecida pela defesa russa, é importante que vocês pensem na atividade das peças, certo? Portanto, primeiro, o centro, muito importante, obviamente, a segurança do rei, também é muito importante, também, vocês, é importante que pensem que querem desenvolver as vossas peças o mais rapidamente possível, o ideal é que vocês, primeiro, desenvolvam os cavalos, e depois os bispos, eventualmente, fazem o roque, e, não convém que façam o roque, nem muito depressa, nem muito devagar, ok? Por exemplo, neste caso, eu aqui, claro, eu posso ser materialista, mas não sou obrigado a ser materialista, na verdade, eu posso, por exemplo, se quiser, eu posso jogar o cavalo, e as pretas aqui irão continuar com o cavalo, por exemplo, cavalo B5, why not, não há problema nenhum, bispo B4, até penso que isto é a linha mais comum, que é a variante espanhola, espanhola, pronto, do jogo dos 4 cavalos, e depois, lá está, já desenvolvi os 2 cavalos, já desenvolvi pelo menos um bispo, e agora, é óbvio que eu não vou aqui fazer devagarinho para tirar o outro bispo, vamos garantir a segurança do nosso rei, e agora, imagina, as pretas aqui jogam D6, e agora, já garantia a segurança do meu rei, já desenvolvi as minhas peças, de modo a que estas atacassem o centro, agora, entramos na segunda fase, não é? que é a transição da abertura para o meio-jogo, e nesta fase, o dinamismo das peças, vai ser muito importante, ou seja, o ideal, e pelo menos, é a minha forma de pensar, o ideal é que as vossas peças, simultaneamente, tenham, funções atacantes, e defensivas, vocês querem que cada uma das vossas peças, ataque, e defenda ao mesmo tempo, isto é, o ideal, o segundo, na minha opinião, portanto, o perfeito, não é? Será uma peça que consegue atacar, mas que não está a defender. Portanto, a nível de avaliação posicional, o segundo parâmetro, seria uma peça que ataca, mas não defende. O terceiro, é uma peça que defende. Poderá atacar, mas neste momento, está a desempenhar uma tarefa, meramente defensiva. E finalmente, o quarto, e o pior de todos, a nível de avaliação posicional, é uma peça que apenas defende. Só para mostrar, o que é que eu estou aqui a defender. Vou criar aqui, uma posição nova, portanto, tenho de limpar aqui o tabuleiro, e já está. E, imagina esta posição. Eu tenho aqui, um rei, até vou colocar aqui, nesta posição, e as pretas têm aqui, um rei. As brancas têm um piol, melhor ainda. Fazemos assim, as pretas têm um piol aqui, e as brancas decidiram que iam atacar com a torre. As pretas têm uma torre aqui, e as brancas têm um piol aqui. Pronto. E só para ser mais intução, teve a fazer isto assim. Podemos colocar uma cena assim do género, e, ok. Algo assim do género. Pronto. E nesta posição, são as brancas que jogam. Aqui, o jogador das pretas decidiu, isto aqui, aqui são as pretas. Pronto. Já está. Aqui o jogador das pretas decidiu, até vou fazer isto ainda melhor. Porque eu não quero que induzirem erro. Eu quero dar aqui um exemplo mesmo, que seja mais, mais XPTO. Algo assim do género. Com um piol aqui a defender. E, exatamente. Pronto. E aqui nesta posição, claramente as brancas estão melhor. Não é? E agora, a questão é a seguinte. O jogador das pretas, nesta posição, decidiu que ia jogar, em vez de ser a torre aqui, decidiu que ia jogar a torre para B8. A partir do momento, que a torre jogar para B8, é claro, isto aqui perde o piol imediatamente, mas, a partir do momento, que o jogador das pretas, optar por jogar a torre para B8, ele estará a piorar, significativamente, o valor da torre. Isto porquê? Porque eu, neste momento, fico com 5 pontos, preocupados em defender apenas 1. E o ideal, é que vocês, usem da melhor forma, as vossas peças mais fortes. Ou seja, vocês, obviamente, não querem colocar uma torre, a defender apenas 1 piol. E se esta torre estiver a defender 1 piol, convém que ela, simultaneamente, esteja a atacar também, mais qualquer coisa. Vejam a diferença. Se eu estivesse aqui, a jogar de pretas, obviamente, eu livrava-me do H5, mas bem, para partir a estrutura de peões. Mas, por exemplo, melhor, seria, por exemplo, jogar a torre para aqui. Ambas perdem, mas bem, não interessa. Isto porquê? Porque a torre a defender aqui ao lado, permite-me defender o pião, e ao mesmo tempo, eu estou a dominar esta coluna toda. E, por exemplo, vocês que estão a jogar finais, isto poderá ser útil para evitar que o rei, por exemplo, passe ou atravesse para o outro lado. Mas, estão a ver, a nível de avaliação, a torre nesta posição, estará muito melhor do que se estiver aqui a desempenhar apenas uma peça defensiva. Porque a posição é muito estática, não é? E lá está. A isto a gente normalmente chama de passividade, não é? As pretas estão a colocar as suas peças, neste caso, a torre, numa posição muito passiva. Ok? E vocês não querem colocar as vossas peças em posições passivas. Vocês querem atividade, vocês querem dinamismo, querem que as peças possam desempenhar simultaneamente várias tarefas. Portanto, agora, vamos aqui a outra posição. Então, imaginem, outro exemplo. Tenho aqui a E4 e as pretas decidem jogar a E6. Ou seja, a famosa francesa. A famosa aí temida por alguns jogadores. E, portanto, E4, E6, D4, e agora as pretas jogam D5. Agora aqui nós temos outro conceito que é importante que vocês também tenham a nível de avaliação também posicional. Que é, que são os tipos de centro. Temos os centros abertos, os centros fechados e os semi-abertos. Então, há três tipos de centro. E, neste caso, imagina, se o jogador das brancas decidir avançar o peão, automaticamente este centro está fechado. Por que é que o centro está fechado? Simples. Porque, se repararem, as quatro casas centrais estão cheias de peças. Têm peças, neste caso, peões. E, neste tipo de jogo, regra geral irá vencer quem conseguir lançar com sucesso mais rapidamente um ataque lateral. Ou seja, no caso da francesa, muitas vezes, os jogadores da francesa vão querer atacar na aula de dama e os jogadores de brancas vão querer atacar na aula de rei. Regra geral são pontos deste centro. Por exemplo, aqui, uma continuação normalmente seria c5 e a ideia é tentar quebrar. Lá está. Tem a ver exclusivamente com o centro. Porque, se eu tirar agora este peão, bispo toma e vejam, vamos olhar para o centro. As brancas têm um peão no centro, um ponto, as pretas têm um peão no centro, um ponto. E agora, as pretas têm um bispo a atacar uma casa central, ou seja, um ponto e meio. Ou seja, neste momento, devido a esta troca, as pretas ficam automaticamente melhor. Porque têm, a nível de avaliação qualitativa, até um ponto e meio, enquanto as brancas têm apenas um ponto. Já viram? E além disso, e além disso, há ainda mais aqui algumas coisas, não é? Porque neste caso, este peão fica muito fraco, porque, ups, as pretas podem jogar cavalo de C6 e eventualmente dama para B6, criar uma bateria e atacar as debilidades, ok? Agora, é claro, nesta posição as brancas poderiam, por exemplo, continuar com C3. Eu não quero estar aqui muito a falar de aberturas. Boa noite, eu não quero estar aqui a perder muito tempo com as aberturas, mas eu quero só que vocês pensem nisso. O objetivo é conquistar o centro. E se vocês conseguirem garantir o centro, isto já é meio caminho andado para o sucesso. Por exemplo, continuando aqui no exemplo da francesa, como vocês já viram, se as brancas tomarem, o bispo toma e as pretas já conseguem o centro. E então, em vez disso, as brancas jogam C3. E a ideia é muito simples. Se o peão tomar, as brancas tomam com o peão. E temos aqui um peão no centro por parte das pretas e as brancas têm dois peões no centro. O argumento que as brancas podem ter aqui é que as brancas têm mais um peão no centro. Ou seja, o centro é das brancas. E há outro argumento também muito importante. É que este peão que está em E5, isso fica sempre a vermelha, desculpa lá, este peão que está em E5, está mais avançado do que o peão preto que está em E5. O facto do peão estar mais avançado faz com que as pretas já fiquem mais restritas, não é? Portanto, restringidas, porque o peão está neste momento a atacar a casa D6 e a casa B6. Ou seja, a nível de movimentação, as pretas vão ter mais algumas dificuldades que as brancas. É claro, isto é tudo teoria, mas é só para apanharem um bocadinho a lógica. Portanto, como eu estava a dizer, claro, aqui as pretas não vão querer tomar, vão jogar, por exemplo, o cavalo de C6 e o jogo vai girar sempre aqui à volta destas casas, não é? E, na verdade, isto não é só na francesa, isto é em tudo. É na italiana, é na espanhola, é na francesa, é no gambito do rei, é no gambito da dama. O centro tem de ser sempre um parâmetro muito importante da avaliação. Isto, se vocês querem evoluir e levar o xadrez a sério, tem de ter sempre isto em conta, ok? Agora, por exemplo, depois do cavalo desenvolver, ups, já fiz a janera, depois do cavalo desenvolver, uma linha que eu costumo jogar muito é a linha da A3, A3 é giro, mas, por exemplo, uma coisa também perfeitamente normal é o cavalo F3. E lá está. A ameaça das pretas é tomar o peão, o peão toma, eventualmente jogar a dama para aqui, para criar mais pressão no peão, e enquanto as pretas estão a criar essa pressão, as brancas querem garantir que não caia em material, obviamente, e eventualmente querem consolidar de modo a que consigam depois atacar a longo prazo e lançar um ataque na ala de rei. Portanto, isto aqui é um jogo com um centro fechado. Portanto, como vocês estão a ver, é um jogo com um centro fechado e, como tal, as pretas começam a fazer um ataque lateral para conseguirem de algum modo tirar algum partido ou alguma vantagem. Agora imaginem que as brancas em vez de avançarem ou pior, as brancas optam por uma linha de trocas. Se as brancas tomarem este centro já não têm os 4 peões, não é? Portanto, em vez de 4 peões nós temos 2 peões. Ou seja, este é um centro semi-aberto. E, portanto, os centros semi-abertos já têm uma abordagem completamente diferente. Boas vegeta, está tudo? E, portanto, os centros semi-abertos já têm uma boa aba. Estás de volta, pá! Já têm uma abordagem completamente diferente. E, portanto, aqui a ideia já será ocupar casas centrais sempre tendo em conta o dinamismo das nossas peças. Por exemplo, um lance muito comum aqui, que, por acaso, é tendencialmente melhor para as pretas, é Bispo D3. Só aqui para mostrar. A ideia é a mesma. Eu tenho um peão no centro, as pretas têm um peão no centro. O meu peão está a atacar uma casa central, o peão preto está a atacar uma casa central. Ou seja, a nível de avaliação posicional está a um ponto e meio e um ponto e meio. Ou seja, o centro está igual para os dois. Mas agora, calma. A nível de avaliação posicional dos peões. Porque agora, as brancas, ao jogarem o Bispo, trouxeram mais uma peça que está a atacar a casa E4. Ou seja, as brancas têm mais meio ponto a controlar o centro. Logo, o centro é das brancas neste momento. E, por causa disso, muitas vezes, quem joga de pretas continua precisamente com o Bispo D6. E a lógica é a mesma. Eu ataco uma casa central e o jogador das pretas também vai querer atacar uma casa central. Vocês, acreditem em mim. Se vocês pensarem desta forma e se agarrarem-se com a força toda ao centro, vocês vão subir tanto, 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 tanto o vosso nível. A sério. porque é importante que vocês tenham estes conceitos para a avaliação do jogo posicional. Às vezes, parecem coisas super complexas, mas não tem nada a ver. Os melhores do mundo também pensam desta forma. Agora, por exemplo, vamos pensar aqui no nosso desenvolvimento. Aqui, malta do Twitch. Sugestões. O que é que vocês jogavam se estivessem aqui a jogar esta posição? Ah, L-Feed. O L-Feed é o L da... Ainda bem que estás a fazer esta pergunta, a vegeta. E assim também respondo isto para a malta que está assistindo o YouTube. O L-Feed é o L da Federação Internacional de Xadrez. Portanto, há vários tipos de L. O L é o Rating, não é? E existe o Rating Nacional e o Rating Feed. O Rating... Sim, mas não há problema em nenhuma vegeta. Podes dar algumas sugestões e eu depois explico o que é que é bom e se não for, eu explico também porque é que não será tão bom. Não há problema nenhum. Portanto, o L Nacional é o L que cada país tem. Que a ideia que eu tenho é que a tendência é para desaparecer os Ls Nacionais. Eu penso que os Estados Unidos ainda têm, mas no resto do mundo a tendência é para haver cada vez menos e a ver e toda a gente ter L-Feed. Portanto, o L-Feed é da Federação Internacional de Xadrez e é um L que, independentemente do país para onde vocês viajarem, por exemplo, para competir ou para jogar xadrez, este L é reconhecido em qualquer lado do mundo. Portanto, é um L que é mesmo reconhecido no mundo inteiro. Portanto, isto é que é o L-Feed. Portanto, estou a ver aqui as sugestões. Portanto, aqui a malta do Twitch temos aqui a sugestão de Caval F3 e temos também a sugestão do AB de Caval F3 e a sugestão de Caval C3. Então, vamos lá. Vamos ver. Portanto, a ideia, na verdade, tanto o Caval F3 como o Caval C3 aqui já foram jogados várias vezes. Agora, a nível posicional, na verdade, este jogo terá alguma tendência para o empate. Isto porquê? Lá está. Caval F3 também. Ok. Ótimo. etc. É assim, a nível da avaliação posicional, este jogo terá uma tendência muito grande para o empate. Porquê é que este jogo tem tendência para o empate? Simples, porque é simétrico. As brancas jogaram este peão, as pretas jogaram também o mesmo. As brancas jogaram este bispo, as pretas jogaram este bispo. E isto aqui levanta também mais uma coisa que é importante. Ok, tenho aqui outra sugestão que é C4. A gente já vai ver isso tudo. Isto é importante. Se vocês forem jogadores atacantes, se vocês quiserem partir a lua-se tudo e atacar com tudo, o ideal será que vocês joguem posições assimétricas. Ou seja, se o vosso adversário desenvolver as peças na aula de rei, vocês vão querer desenvolver na aula de dama. Estão a perceber? Que é mesmo para tentar partir o jogo. Por exemplo, se vocês querem jogar o ataque, se o vosso adversário faz rock curto, vocês fazem rock longo. Se ele faz rock longo, vocês fazem rock curto. Porquê? Porque estes são os jogos mais quebrados que existem. Porque se vocês fizerem rock curto e o vosso adversário fizer rock longo, que eu já vou mostrar a seguir, vai ganhar o jogo quem fizer uma corrida de peões mais rapidamente. E normalmente há jogos muito emotivos. Por outro lado, se vocês forem jogadores mais calmos, mais conservadores, quiserem jogar com mais calma, aí, então, o tipo de posição que vocês irão querer jogar são posições simétricas. Ou seja, tipo esta posição que vocês têm. As peças são colocadas uma à frente da outra, tipo espelho. Tenham eco-dato para não levar em mata a pastora, obviamente. Agora, então, vamos ver. A ideia de C4, por acaso, C4, ok, a gente pode ver, C4, cavalo C3 e cavalo F3. Então, o nosso plano é trazer mais peças para o centro. Como nós já vimos, o centro são estas quatro casas e também temos o centro estendido que são as casas que ficam à volta das casas centrais, ok? Estas são as casas mais importantes do tabuleiro de xadrez. Nunca se esqueçam disso. E, como a gente já tinha visto em jeito de resumo, se vocês tiverem uma peça ocupar uma casa central, vocês contam começando um ponto. Se tiverem atacar uma, é mais meio ponto. Portanto, neste caso, tenho um peão e meio e tenho aqui mais o bispo para atacar meio. Ou seja, neste momento tenho dois pontos a atacar o centro e as pretas têm um ponto e agora e meio, dois. Então, vamos lá ver. Se eu jogar o cavalo para C3, na verdade, eu estou a trazer mais uma peça para atacar o centro. portanto, eu fico com um e meio, dois e meio, três. Fico com três pontos a atacar o centro. Ou seja, este lance, apesar de não ser um lance muito comum, é um lance que, e aqui, suma, acabaste de inventar a teoria porque a malta não costuma jogar isto. Eu até, neste momento, estou aqui a confirmar. Exato, isto não é teórico. portanto, o pessoal tem um medo enorme de jogar isto, porque ninguém joga isto, isto é raro, mas, na verdade, este cavalo de C é perfeitamente jogável, porque está a trazer uma peça para o centro e está a ocupar algumas casas. Por exemplo, aqui, curiosamente, o que a maioria das pessoas joga é C6. E C6 é um lance meramente defensivo. Portanto, a ideia é defender aqui o peão. Eu penso que, já agora, para jogar para o espetáculo, aqui também poderia ser jogado, why not, cavalo de C6. Isto aqui é a loucura, não é? Porque, se eu perder o peão, a ideia aqui é que eu também tomo o peão de 4 e temos um jogo que, que, que eu não percebo o que é que se passa aqui, mas parece que as pretas estão a fazer um desenho, não é? Mas o que tem piada é que isto, a nível de avaliação posicional, este jogo está perfeitamente equilibrado e isto poderá ser jogado. Ou seja, volta, se vocês quiserem perder a cabeça numa sessão mais à frente, porque não? Podemos inventar a teoria nesta linha que isto aqui tem piada. Bem, isto é muita piada mesmo, mas bem. Agora, outra ideia. Eu vou deixar aqui o F3 mais para o fim, mas a gente também vai ver isso, sabe? Eu vou deixar para o fim, não por ser pior, mas sim porque é o lance mais comum, ok? O cavalo F3. Por exemplo, C4, que foi aqui sugerido. Na verdade, o lance C4 já piora ligeiramente a posição das brancas. Porquê que isto piora ligeiramente? Por um lado, aqui, a ideia é que nós estamos efetivamente a atacar o centro. mas, depois das pretas tomarem, as brancas vão tomar com o bispo. E agora, a questão aqui é que as pretas podem continuar com cavalo F6. Claro, isto é uma coisa muito mínima, mas, aqui já entra outro conceito também que, como vem que a gente fale nele, que é o conceito de estrutura de peões. Eu vou colocar isto no YouTube, vamos ver se, eu também não quero exagerar no tempo do vídeo, mas eu penso que isto está assim interessante, a gente está a abordar aqui uma série de temas e depois, mais à frente, até podemos isolar. Bispo é 3, podemos ver a seguir, se não há. Mas, bem, porquê que eu não gosto tanto desta linha do C4 para as brancas? Vamos avaliar primeiro o centro. As brancas têm um peão numa posição central, certo? Portanto, um ponto e estão a atacar esta meio e o bispo está a atacar esta meio. Ou seja, as brancas têm dois pontos no centro. Por outro lado, as pretas têm meio mais meio dá um mais meio dá um e meio. Ou seja, as brancas têm dois e as pretas têm um e meio. Ou seja, a primeira parte da avaliação está à vista. As brancas têm o centro. Uma ligeiríssima vantagem, mas têm o centro. Agora, há aqui um pormenor que é a parte da estrutura de peões. É que, neste momento, as brancas têm três ilhas. O que é que é uma ilha? Uma ilha é um conjunto de peões. Ou seja, aqui na aula de rei as brancas têm uma ilha de três peões. Na coluna D temos outra ilha, mas é uma ilha com um peão fraco e isolado. Ou seja, pior do que isso são mesmo peões dobrados e isolados. Vocês, quando têm um peão isolado, isto significa que este peão é frágil e vai ser muito difícil de defender esta peça. Ok? E, portanto, lá está. Há teoria acerca disso, mas, numa fase inicial, convém que tenham algum cuidado porque os peões isolados têm alguma tendência para cair. Ok? Portanto, duas ilhas e, finalmente, aqui na aula de Dama temos a terceira ilha com dois peões. Agora, vamos comparar com a estrutura de peões das pretas. As pretas têm uma ilha de três e mais uma ilha de três. Ou seja, quanto mais ilhas vocês tiverem no vosso jogo, pior será a vossa estrutura de peões. Agora, e depois levantam-se aí outras questões, não é? Porque, por exemplo, eu posso estar a jogar uma estrutura de peões completamente lixada, não é? Em que os peões estão todos partidos, mas tenho grande mobilidade e grande dinamismo para as minhas peças. E aí, eu como jogador, eu vou querer evitar as trocas porque sei que se trocar as peças vou perder porque a estrutura de peões está partida enquanto o meu adversário vai querer trocar o material. Ok? Ainda há pouco por acaso estava a ver uma partida do Shirov em que o Shirov ficou com peões triples a jogar uma francesa, mas uma coisa completamente brutal. Depois, até pode ser que esta semana a gente veja isso porque a partida é muito, muito boa, espetacular, com sacrifícios com tudo, portanto, muito fixe. Dentro de uma francesa, por acaso. Contra o Gurevich, salve-o. Ok, e portanto, neste caso, eu diria que as brancas não estão perdidas, mas o jogo já não é tão fácil como seria nas outras linhas. Agora, voltando aqui atrás, outra sugestão aqui foi o Bispe 3 e depois temos a tal do F3. Antes do Bispe 3, que a gente já vai ver a seguir, vamos ver aqui o Caval F3. A ideia do Caval F3, que foi dada aqui há pouco pelo Abba, bem, é perfeitamente jogável, porque as brancas têm um ponto e meio, dois, e agora, dois e meio e três. Ou seja, as brancas trouxeram mais uma peça para o centro e agora, a questão que se levanta é, entre este Caval e este, qual era o que eu mais facilmente jogaria num jogo oficial? Eu, na verdade, eu jogaria o Caval F3. Isto porquê? Porque eu, ao jogar o Caval C3, eu não estou a melhorar a segurança do meu rei. E, enquanto, ao jogar o Caval F3, eu já estou a retirar a segunda peça, porque já tirei o Bispo, e estou a preparar-me eventualmente para fazer o Rock. E um dos parâmetros de avaliação extremamente importante é a segurança do rei. O que eu costumo sugerir, principalmente para quem está a começar e está abaixo dos mil diálogos, é, vocês protejam o vosso rei. Vocês querem que o vosso rei esteja seguro, porque eu adoro atacar, eu adoro avançar os piões todos e partir a louça toda, mas é muito importante que vocês garantam a segurança do vosso rei. Porque, por melhor que seja o vosso ataque, se o vosso ataque falhar e o vosso rei estiver exposto, basta apanharem com um check e está tudo tramado. E depois até posso dar aqui um exemplo prático. Portanto, depois aqui do cavalo em F, portanto, eu já posso fazer o Rock e aqui, por exemplo, as pretas podem jogar o mesmo, cavalo F6, porque estão a trazer uma peça para o centro e depois de, por exemplo, fazer Rock aqui, provavelmente estarei bem. Por acaso, eu lanço mais que o meu. Mas, agora vamos pensar aqui um pouco. Porque depois entram aqui os conceitos avançados. Se eu fizer o Rock, a ideia das pretas poderá, e vamos ver se isto é bom ou não, poderá ser Rock e se eu continuar com a tal ideia do cavalo C3, que é a ideia de Boa Estuga, está tudo? Se eu continuar com o cavalo C, com a ideia daqui de de atacar o Santos, aqui, na realidade, as pretas já vão ter algumas ideias. Portanto, o cavalo C6 poderá ser sempre um lance, como vocês sabem, jogos calmos e passivos podem ser jogados sempre de forma simétrica. Se vocês forem atacantes, vocês querem partir a luaça toda. Por exemplo, aqui, há uma ideia que eu gostava que vocês vissem, que é Bispo em G4. O plano é muito simples. Ao jogar o Bispo para G4, eu quero criar pressão aqui no cavalo e eventualmente jogar o cavalo de C6. Outro plano poderá ser começar pelo cavalo de C e imaginem, vamos assumir aqui que as brancas jogam de uma forma assim mais conservadora. Por exemplo, Torre E1, que é outra coisa importante. Vocês querem colocar as vossas torres nas colunas abertas, ok? e torneio de seguidores. Epá, até pode ser hoje. A gente, a gente vai fazer isto a seguir. Então, eu estou a acabar a teoria em 3 minutinhos, eu acabo a teoria e depois, então, a gente vai fazer um torneio de seguidores hoje, ok? Vai ser fixe. Mas bem, continuando. Portanto, outro conceito muito importante é que vocês querem colocar as torres a ocupar as colunas abertas, ok? E também, já agora, se vocês tiverem, imaginem, se houver uma diagonal aberta, normalmente, vocês irão querer colocar os bispos. Por exemplo, vamos lá ver, esta posição aqui, a nível de posicional, é muito boa porque nenhum dos jogadores cometeu erros muito graves. A torre branca está a ocupar a única coluna aberta, ou seja, isto é positivo para as brancas. este bispo está a atacar uma diagonal que também está aberta e que, portanto, se está a apontar para o rei. Ou seja, isto também é interessante. Depois, por outro lado, hoje nós estamos a ver o conceito de centro e como é que nós, qual é a forma mais correta de desenvolver o material. Portanto, eu comecei, Rafael, por ver a pontuação das peças, o que é que é o centro, o que é que é o centro estendido, como é que a gente pode avaliar se o centro é nosso ou do nosso adversário e agora nós estamos a ver a mobilidade das peças, o dinamismo, a segurança do rei. Portanto, nós estamos a falar de tudo um pouco que é para ver se o pessoal que tem menos de mil diálogos consegue subir este elo assim mais rapidamente. E depois vamos ter torneio. É verdade, Aba. E, portanto, por exemplo, continuando aqui, esta torre está a ocupar a única coluna aberta. Este bispo está a ocupar uma diagonal espetacular que ainda por cima aponta para o rei adversário, não é? Este bispo também está a ocupar uma diagonal fantástica, por exemplo, uma casa que eu vou querer jogar eventualmente será G5. E agora vamos já à avaliação das pretas. A nível do centro também tenho um cavalo aqui a apontar para o centro, o outro também. Agora, em relação às pretas, é exatamente igual, não é? Tenho um par de bispos também a ocupar diagonais abertas, também muito interessantes. Também vou conseguir colocar a torre na coluna aberta. Agora, há aqui um fator posicional que dá, na verdade, uma ligeiríssima vantagem às pretas. É que as pretas, neste caso, têm cavalo B4. E vou só aqui dar uma vista de olhos no texto do objeto. o objeto está a dizer que consegue desenvolver bem as peças para o centro e depois bloqueia a nível do jogo. Isso aí, vegeta, a apertura em meio-jogo é basicamente isso. A apertura é desenvolver as peças depressa e, eventualmente, ocupar o centro. Depois, no meio-jogo, entram outras componentes, que são os padrões de mate, padrões para tentar ganhar material e, eventualmente, a estrutura de peões. Que nós também, por acaso, já falamos aqui um bocadinho, que é das ilhas, peões dobrados, tu não queres ter peões dobrados, regra geral, claro, às exceções. Queres, por exemplo, que as tuas peças tenham mais mobilidade que as peças do teu adversário. Ou seja, isto são tudo parâmetros que depois entram no meio-jogo. Mas, boas pão de victory, está tudo. Portanto, mas isto aí, vegeta, a gente consegue também melhorar esta avaliação posicional através da análise dos jogos. E eu, na verdade, também amanhã vou fazer a análise de um jogo. Eu estou a pensar fazer a análise do jogo do Shirov, que hoje dei uma aula e, por acaso, aquele jogo caiu-me assim de paraquedas à frente e eu sabia que o Shirov jogava muito, mas naquele jogo ele jogou ainda mais. Por acaso, o resultado foi empate, mas o jogo é tão genial que até faz impressão. Portanto, e acreditem, vai ser muito bom porque as análises dos jogos também são boas para melhorar o entendimento posicional dos jogos. Ok? E já agora, para a malta que gosta de ver os vídeos também, além do Twitch, gosta de ver também no YouTube, eu tenho várias análises vocês de partidas e também miniaturas para quem não quiser gastar muito tempo e que são interessantes e que puxam também pelo entendimento posicional. Por exemplo, porquê que este lance de cavalo é bom? Este cavalo aqui na realidade é muito bom porque eu estou a ameaçar trocar um cavalo por um bispo. E agora, outro conceito importante que convém que vocês tenham em conta. Os bispos são peças de longo alcance, ou seja, o bispo não está limitado em relação ao número de casas que se movimentam. mas o cavalo está. O cavalo só pode jogar três casas. Portanto, o que é que isto significa? Isto significa que eu preferencialmente eu vou querer usar os meus cavalos como peças defensivas de modo a garantir que o meu rei não leva com ataques. Porque se eu andar com o cavalo de um lado para o outro a tentar mover-se do tabuleiro para o lado oposto vocês que vejam o tempo que eu vou precisar. Só aqui para mostrar se eu tivesse o cavalo aqui nesta casa eu ia precisar de uma duas três quatro cinco casas. O cavalo tem muitas dificuldades em deslocar-se de um lado para o outro e por isso os lances que vocês fazem com os cavalos normalmente são lances decisivos principalmente se o jogo for aberto. nos jogos fechados os cavaltos são mais importantes nos jogos abertos os bispos são mais importantes. Isto também é muito importante e faz sentido porque os cavaltos podem saltar enquanto os bispos não. Portanto num jogo cheio de peões no centro os bispos vão ter muita dificuldade em movimentar-se enquanto num jogo cheio de peões os tempos acabam por não ser tão importantes e é claro eu vou ficar felicíssimo de jogar uma posição com dois cavaltos contra dois bispos não é? Eu até posso mostrar isso a seguir para vocês verem. Agora neste caso este centro é um centro semi-aberto como a gente já tinha visto para ser um centro aberto já agora não havia pior nenhum aqui nas casas centrais ok? Perdão isto ainda são os restos da gripe e na verdade se as brancas tirarem o bispo para trás já estarão a piorar a sua posição porque é que estão a piorar a sua posição? Porque agora este bispo já apenas está a atacar esta diagonal e esta diagonal já não é assim tão importante por outro lado depois deste lance as pretas continuam e já viram como as pretas sem fazer nada de especial bispo E2 claro bispo E2 é perfeitamente esgóvel de jeta assim mas na verdade o lance das pretas é o mesmo bispo F5 já viram? e com este ligeiro pormenor as pretas já passaram de uma ligeira desvantagem para provavelmente uma vitória porque agora é muito difícil para as brancas de defender este pial que está em C2 portanto esta posição aqui na verdade as brancas ficam automaticamente pior devido à ideia do cavalo em B4 mas já repararam que as pretas aqui ficaram melhor só porque continuaram a desenvolver as peças para o centro o centro é muito importante só aqui para mostrar novamente centro estendido vejam a quantidade de peças que as pretas têm no centro estendido e aqui temos uma exceção que é o cavalo que está em B4 mas na verdade este cavalo de B4 ajudou-me a conquistar o centro e aí é que o xadrez pode continuar o xadrez pode tornar-se mais complicado porque os super grandes mestres não é há três ok ok já vamos ver os super grandes mestres fazem vários lances preparatórios para conseguirem garantir que têm o centro ok portanto depois está tudo à volta disto e claro quanto mais elevado for o nível do meu adversário claro mais difícil vai ser para mim de conseguir conquistar o centro só aqui para mostrar ao vegeta o problema daqui do lance A3 é que eu tenho o bispo e o cavalo a apontar para a casa C2 ou seja na verdade como eu tenho duas peças a apontar para a mesma casa então neste caso eu posso capturar com o cavalo e este cavalo está a fazer uma coisa que é chama-se um duplo não é porque ele está a atacar simultaneamente as duas torres e não será a grande ideia tomar com a dama devido à presença do bispo ou seja esta posição já está completamente ganha para as pretas Tuga em relação ao match com o lendário o match vai ser combinado é assim inicialmente não vai ser com ele vai ser com um rapaz de 2200 e pouco mas assim que isto estiver marcado eu aviso aqui no canal e aqui é para o pessoal também dar um apoio moral vamos ver como é que corre mas o match vai ser feito isto já está já está definido agora a ideia do lendário era marcar para sábado passado mas na verdade eu andei com uma gripe forte e tive mesmo de cama portanto tive mal tratado não foi com a vida eu gosto sempre de deixar claro foi mesmo uma gripe da época não é e como eu não estava em condições então o jogo foi adiado mas esta semana em princípio a gente já vai conseguir avançar no máximo fim de semana já devemos ter qualquer coisa é verdade foi portanto mas pronto só para mostrar isso em relação aqui ao que eu estava a falar há pouco malta só para terminar aqui a teoria eu não quero passar muito mais dos 60 minutos imagina aqui outra posição uma posição eu há pouco estava a falar nas posições simétricas e nas posições assimétricas vocês se forem jogadores atacantes vocês querem jogar posições assimétricas e é por isso que vocês se virem nas bases de dados com partidas de xadrez não é hoje em dia o lance C5 é mais comum do que o próprio lance de E5 ou seja a Siciliana está cada vez mais na moda para terem uma ideia no chess.com existem quase 600 mil jogos com C5 enquanto o E5 tem apenas 270 mil jogos portanto é já o duplo isto porquê? porque as pretas ao jogarem uma posição assimétrica vão ter mais hipóteses de jogar para atacar e agora imaginem que eu sou um jogador de brancas que está a jogar esta posição pronto vou jogar uma linha aberta a forma mais correta até seria dizer semi-aberta mas bem não interessa e agora aqui imagina as pretas vão jogar isto com D6 eu jogo cavalo C3 podia jogar também coisas destas mas bem só aqui para mostrar a teoria as pretas vão jogar uma espécie de dragão e agora aqui F3 F3 é um dos lances mais comuns na verdade G6 agora Bispo E3 Bispo para G7 isto portanto é um dragão não é? as pretas estão a jogar o dragão da Siciliana e agora D2 Rock curto e agora se eu quiser jogar esta posição ao ataque a partir tudo e a arrebentar com tudo o que me aparece pela frente é claro que eu vou querer ok já posso falar sobre isso Lucas eu aqui se quiser partir tudo e atacar e arrebentar com esta posição é claro que eu vou querer fazer Rock Longo e agora esta posição fica com características muito próprias vocês quando estão a jogar uma posição com Rocks para lados contrários quem atacar mais rapidamente com peões vai ganhar este jogo eu na realidade eu prefiro aqui mil vezes a posição das brancas por um motivo neste momento as pretas têm dois peões mais este central contra três peões aqui unidos direitinhos como se nada fosse não é e na outra aula nós temos aqui quatro peões contra quatro ou seja eu penso que será mais fácil para as brancas de atacar do que para as pretas só aqui para mostrar dama a cinco na verdade o mais comum eu agora aqui estou a confirmar com a base de dados porque eu normalmente eu conheço é com dama a cinco mas o lance mais comum é d5 e d5 perde imediatamente o jogo por acaso demos isto e dá uma toma pior mas bem mas este lance é ridículo mas ok por exemplo bispo d7 também é um lance normal bispo d7 e agora lá está o primeiro a atacar vai ganhar o jogo g4 e neste caso e isto é muito importante porque normalmente o pessoal abaixo dos mil tem uma certa tendência para avançar os peões do mesmo lado do rock vocês querem avançar os peões do lado oposto do lado contrário ao lado para onde vocês fazem o rock e exatamente Rafael e as pretas querem fazer o ataque da minoria e agora a questão é que as brancas atacam mais rapidamente por isso é que eu aqui por exemplo sugiro dar uma a5 mas eu posso mostrar também aqui a a6 a6 e agora bem vamos a isso é a festa o lance mais preciso na verdade é cavalo toma cavalo mas só para mostrar para ser mais visual h4 e h4 aqui obriga as pretas a fazerem um lance se as pretas não fizerem um lance muito específico perdem automaticamente o jogo alguém quer arriscar? aceitam-se sugestões perfeito Rafael muito bem conheces já essa posição Rafael? h5 é o único lance possível e é o único lance que aguenta esta posição aqui normalmente o que eu sugiro é pion toma e depois do cavalo tomar a ideia aqui é trocar tudo e jogar esta posição de uma forma mais posicional ou seja torre g1 e tentar depois eventualmente jogar o bispo para c4 ameaças de tomar aqui o pionca torre etc mas já repararam neste jogo devido ao facto dos reis terem rogado para lados contrários o jogo ficou logo completamente quebrado ok e portanto automaticamente as brancas e as pretas esqueceram-se do centro o centro é importante mas os ataques laterais acabaram por ganhar uma importância logo muito muito grande ok boas paulo boa noite eu estou mesmo a acabar a parte da teoria e a seguir vou fazer um torneio de seguidores ok e eu vou ser o comentador de serviço vai ser interessante portanto esta posição é muitíssimo muitíssimo interessante portanto isto é em relação então aos roques para lados contrários agora em relação ao centro à distância o domínio do centro à distância como usar e quando usar bem Lucas esta questão é na verdade é tão específica que é difícil de responder a isto o domínio do centro à distância na verdade tu poderás usar isso se não tiveres hipóteses de conquistar o centro não é e aí vais ter de ficar à espera de conseguires reconquistar a posição vou dar aqui outra vez o exemplo da francesa por exemplo aqui a francesa dá sempre a curto prazo alguma vantagem posicional às brancas não é lá está como eu tinha dito há pouco o peão de E está mais avançado do que o peão de D e portanto para as brancas as brancas ocupam mais espaço e por isso as brancas vão conseguir atacar mais facilmente e aqui se repararem já fiz a genera aqui se repararem as pretas apesar de não terem o centro as pretas estão aqui sempre a tentar criar contra jogo de modo a conseguirem reconquistar o centro por exemplo A3 agora aqui na verdade há uma linha muito fixe mas bem imaginem eu vou jogar cavalo para E7 e à primeira vista vocês olham para este cavalo S7 e vocês pensam isto não faz sentido nenhum algo mais da linha moderna eu não percebia não percebia Lucas mas bem esta ideia de cavalo em S7 há das linhas modernas sim mas é para ser sincero eu não gosto da defesa moderna com G7 porque há também uns ataques muito potentes para as brancas com H4 H5 H6 e aquilo não é pacífico depois também posso mostrar as pretas não devem ter problemas mas aquilo assusta bastante a ideia do cavalo em S7 é que a curto prazo isto é muito mau aspecto porque o cavalo está a atacar a saída do bispo mas a ideia do cavalo será entrar ou em F5 ou em G6 por exemplo regra geral quem joga a linha da A3 segue com B4 e aqui claro as pretas avançam o peão e argumento número 1 das pretas eu ao avançar o peão eu já estou a colocar um peão tão avançado como o peão do meu adversário regra número 2 este peão evita que o bispo vá para D3 e é da escola moderna sim 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 Lucas sim sim exatamente é da escola moderna ou essa malta do B3 com o bispo B2 mas bem portanto o outro argumento é que as pretas já não deixam que o bispo jogue para D3 ou seja este bispo já não está assim tão feliz como estaria nas outras linhas mas claro pode jogar para E2 mas já viram a nível de movimentação este bispo movimenta-se muito pouco e agora como o centro está fechado o que é que eu vou fazer eu jogador de pretas eu aqui na verdade tenho duas abordagens possíveis uma faço um ataque lateral bora é a festa e agora vocês aqui perguntam porquê A5 e não H5 simples porque a maioria das peças pretas estão na aula de D3 tenho aqui um cavalo tenho aqui outro tenho indiretamente um bispo aqui a apontar para o peão este bispo também terá mais facilidade em jogar para este lado e portanto faz sentido que eu jogue lances como A5 esta é uma abordagem portanto não faz sentido que eu avance H5 quando eu não tenho nada em H5 e não vou conseguir ganhar nada com isso a outra ideia poderá ser por exemplo jogar F6 e a ideia do F6 é basicamente a ideia de reconquistar o centro e livrar-me do peão mais avançado das brancas aqui o conceito é simples o meu território é este se eu estiver a jogar de pretas e se eu estiver a jogar de brancas o meu território será este certo? e portanto eu não quero a jogar de brancas eu não quero que o meu adversário tenha peças no meu território por outro lado de pretas também não quero que o meu adversário tenha peças no meu território e neste momento as brancas têm um peão no meu território então esta será uma forma pacífica de livrar-me disto ok? aqui as brancas mas claro podem continuar com o peão-toma e depois do peão-tomar a ideia já viram como isto é uma francesa e a ideia está sempre ligada ao centro eu quero sempre conquistar o centro ok? ok? não há problema nenhum Rafael amanhã já sabes eu vou estar por cá também amanhã vou estar um pouco mais tarde vou estar duas horinhas mais tarde e mas já aparece por cá e olha bom treino portanto e agora a ideia das pretas é sempre reconquistar o centro ou seja uma destas quatro casas centrais e o facto de eu ter potencial para avançar este peão já fará com que as pretas fiquem não digo que fiquem melhor porque o rei também está um pouco exposto porque existe esta diagonal portanto é preciso ter algum cuidado mas esta posição é jogável para as pretas eu até eu diria que será mais fácil jogar para as pretas do que para as brancas porque agora bispo g7 ajuda a reforçar eventualmente o avanço de um peão e depois de sinceramente não sei o que é que as brancas podem jogar aqui por exemplo cavalo d2 se repararem a nível de mobilidade as peças brancas estão muito presas mesmo este cavalo não está aqui a fazer nada e a questão é que este peão agora não pode ser expulso e a partir do momento que este peão não pode ser expulso desta casa o peão já estará a restringir muito a movimentação do jogador das brancas e aqui de repente até faria rock curto e depois do rei temos um jogo perfeitamente normal e lá está em que ambos os jogadores estão a lutar pelo centro ok pessoal esta parte teórica eu vou terminar por aqui e a gente a seguir vai então seguir para o torneio portanto este vídeo vai ser partilhado no Youtube se vocês tiverem depois curiosidade podem ver o vídeo desde o início e já agora a volta do Youtube obrigadíssimo por estarem a seguir também o canal estamos a chegar aos 800 seguidores portanto já já começa a impor respeito não é e portanto eu vou só terminar a sessão 5 minutinhos e portanto dentro de 5 minutos a gente volta para fazer então um torneio de seguidores eu vou ser o comentador de serviço e vai ser divertido portanto apareçam portanto já sabem vamos fazer um intervalo só de 5 minutinhos ok grande abraço a todos e até já e aí o Legenda Adriana Zanotto